Esse vídeo é pra você, meu caríssimo presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, essa pessoa com cristão conservador patriota, né? Essa pessoa que só pensa nos outros, que se sacrifica por nós. Mas antes de continuar esse vídeo, esse diálogo com você, meu caro presidente, eu peço pra que você, peça pra que o Carluxo, que tá aí te ajudando a ver esse vídeo, se inscreva no canal aqui, clica nas notificações pra receber o sininho, né? Quando você estiver recebendo mensagens ali do Weintraub com o erro de português, quando você estiver recebendo mensagens ali do Paulo Guedes te xingando porque você ainda não privatizou o Banco do Brasil, você vai receber notificação também do meu vídeo quando sair, né? E também, claro, de deixar o joinha. Pois muito bem. Você deve se lembrar, meu caro presidente, que há algum tempo você, a vossa excelência, fez um desafio à imprensa, né? A extrema imprensa que vive sabotando o nosso país, né? E criticando o governo e apontando falhas do governo, claramente com o intuito de sabotar o progresso dessa grande nação. Fazendo o desafio de que a imprensa mostrasse no diário oficial, né? Onde é que estão essas tais nomeações pro centrão? Que todo mundo fala, acordão, acordão, salvar o Flávio Bolsonaro, se proteger do impeachment, né? Até o ministro Sérgio Moro, né? Que era um grande ministro, um grande patriota e depois de trair vossa excelência se tornou um traidor da pátria. Foi lá e falou que, onde já se viu, você atuou, né? Pra soltar o Lula, né? Na prisão de segunda instância, né? Pra salvar o Flávio no pacote anticrime. E sancionando a lei de abuso de autoridade, né? E também que a base do centrão que você estaria construindo seria pra te proteger do impeachment. Onde já se viu um presidente com tanto apoio popular ali, basicamente com 70% da população não apoiando. Como é que um presidente desse poderia sofrer impeachment? E aí você, com muita razão, né? Pediu pra que a imprensa, exigiu aliás, que a imprensa mostrasse no Diário Oficial onde é que estão essas nomeações. E se você não se lembra, eu vou refrescar a memória aqui, colocando vídeo aqui pra você assistir. Me massacro agora que eu tô conversando com deputados em troca de cargos. Me aponte o cargo mudado em Diário Oficial da União. Levante os cargos do governo e vejo quais poderiam ter sido indicados por algum político. Pois muito bem, meu querido presidente. Eu vou aproveitar o dia de hoje, que é o dia em que a educação brasileira está nas mãos dos réus do petrolão. Que a educação brasileira está nas mãos daqueles que foram denunciados por Janot no quadrilhão do PP, do PT. Pra apontar no Diário Oficial, assinado por Jair Messias Bolsonaro, coincidentemente alguém com o mesmo nome que você. Mas com certeza que não é você, porque você jamais assinaria esse tipo de nomeação canalha desses corruptos que querem usurpar a pátria. Vou apontar todo esse crime de facilidade ideológica, porque tem alguém, alguém, que se intitula Jair Messias Bolsonaro, que está assinando os diários oficiais da União, dizendo isso é você e aceitando essas nomeações. Eu vou mostrar aqui, mesmo porque nós temos também uma promessa, uma afirmação de Weintraub, dizendo que se o nosso grande ministro da Educação, defensor das liberdades e da prisão daqueles que discordam dele, dizendo que se o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, fosse entregue ao Centrão, ele sairia do governo e daria lugar a um ministro indicado pelo Centrão, corrupto, mas alfabetizado. Está aí o Diário Oficial, nomeação do Centrão, ex-chefe de gabinete, aliás, não é qualquer indicação, é um homem de confiança, braço direito de Ciro Nogueira, um dos pilares do Petrolão, o maior escalo de corrupção da história do país, comandando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nós também temos nomeação aqui, Diário Oficial, no DENOTS, um dos principais órgãos de combate à seca, órgão que jamais poderia ser politizado, onde já se viu, tenho certeza que você, Jair Messias Bolsonaro, não assinou isso, foi outra pessoa, um homônimo ou alguém que está falsificando a sua assinatura, porque onde já se viu, você jamais faria com que uma necessidade tão básica do ser humano fosse utilizada com fins mesquinhos eleitorais, que é a necessidade de você ter água. Eu tenho certeza que você jamais deixaria nenhum tipo de coronel, nenhum tipo de corrupto utilizar abastecimento de água, o direito à água fundamental ser utilizado como chantagem para depois exigir voto em eleição. E está aí o Diário Oficial, alguma coisa precisa ser feita, presidente, não pode deixar essas pessoas aí falsificam utilizando o seu nome. Primeiro, utilizar o seu nome em vão, jamais utilizar o nome de Jair Messias Bolsonaro em vão. E segundo, ainda mais, no Diário Oficial, no Diário Oficial. E mais também, eu acho que esqueceram de publicar aquela edição do Diário Oficial que você tinha dito, que eu concordo 100% com você, que ia cortar lá os 20 mil cargos, ia fazer o corte de 20 mil cargos. Alguém está te enganando aí, Bolsonaro, eu tenho certeza que você, íntegro, honesto, um patriota que pensa no nosso país, está aí com a intenção de acabar com esses caras, de acabar com essa mamata, né? Inclusive, aí na presidência da república, né? Tem mais assessores aí na presidência da república, aí junto com você, ali na cozinha da presidência, do que tinha com Dilma, com Temer, com Lula. Eu tenho certeza que isso não é obra sua, não. Alguém falsificou sua assinatura para criar esses cargos especiais aí na presidência da república. E precisa checar, e a gente precisa fazer a CPI do Diário Oficial. CPI do Diário Oficial para investigar quem é esse pilantra, que diz ser Jair Messias Bolsonaro, nosso salvador, mas que, na verdade, está assinando esse modo de nomeação aí para o centrão, onde já se viu. Isso aí não pode. Então, fica aqui o recado. Aliás, o editor desses vídeos aqui, que é uma pessoa muito mais capacitada do que eu, que acompanha muito mais Diários Oficiais, pode colocar aqui mais Diários Oficiais também para a Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, verificar que Diários Oficiais estranhos são esses aí que estão saindo com essas nomeações. A gente sabe que aqui não tem negociata, não. Nós não vamos negociar nada, como já dizia o senhor em manifestação ali no comando do Exército. Nós não queremos negociar nada! Não vamos negociar nada, é isso aí. Em um milímetro, não passarão. Muito bem, presidente. Conte com este patriota aqui. O que é isso aí? 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 O que é isso aí?